Olá, Nerdista e tudo? Fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro e hoje nós vamos tratar da poderosa AX-50. Eu sei, eu já fiz um vídeo comparando AX-50 e HDR, que são irmãs... Vamos dizer, são meia-irmãs? São primas? Irmão mais velho, irmão mais novo? Não sei. São armas bem parecidas, são os snipers mais fortes do Ozone, pelo menos em termos de kill potential, né? Matam com um chiro na cabeça. E aí, ao ver e analisar o vídeo do phase test, eu resolvi jogar de AX-50. Eu fui pra live, eu upei todos os attachments, eu upei a arma no máximo, peguei todos os attachments, peguei aqui um projeto que já estava no meu arsenal, que tinha todos os canos, e fui pro Warzone, fui jogar. Falei assim, não me importa, vou colocar aqui no meu setup e vou usar. Vou usar, vou usar, vou usar. E aí, depois de 4, 5 dias já, 4, 5 dias jogando de AX-50, eu resolvi fazer um vídeo sobre ela. Eu voltei a HDR porque é muito gosto, velho. É muito questão de escolha pessoal, não tem muito o que dizer. Não tem um critério objetivo pra falar HDR é melhor. Tem um critério objetivo pra falar HDR é melhor pra mim. Mas eu fiquei impressionado com algumas coisas da AX-50 que eu simplesmente não sabia, tá? A primeira coisa é, a AX-50 tem 3 canos, enquanto a HDR tem apenas 2 canos. A AX-50 tem attachments para o cabo, enquanto a HDR não tem. As duas snipers, elas têm inicialmente o mesmo valor de ADS, que é uma coisa interessante, né? A velocidade puxada de mira é muito importante no Warzone. E devido a AX-50 ter essa empunhadura, esse cabo a mais com velocidade de apontar a mira, ela fica 2 frames mais veloz que a HDR. As duas sem lente, tá? As duas sem lente, AX-50 tem uma velocidade de puxar a mira melhor utilizando esse setup aqui. Se você quiser usar esse cano aqui é curto, a gente não vai falar dele, mas o cano Singard's Arm Pro aumenta em 25% o seu alcance, a sua velocidade de disparo. O de 32 de fábrica aumenta em 20% apenas, porém ele adiciona um pouquinho de controle de recuo, ele também te deixa mais lento. Eu não sei por que alguém gostaria de usar esse de 32 polegadas. Se você é usuário de AX-50 e tá usando esse cano de 32 polegadas, por favor, reveja aí o seu setup. Eu acho que o Singard's Arm é melhor. Ele te deixa correr um pouquinho mais rápido, você fica com a velocidade do sniper máxima, que é 88%, e você estende em 25% o seu alcance, a sua velocidade de projéteis. O supressor monolítico nos snipers aumenta o alcance de dano em 15%, ao contrário de todas as outras armas nas quais o supressor monolítico só aumenta 7,5%. Então, esse combo é muito bom. Laser tático, indiscutível, diminui o seu ADS em 100ms, 120ms às vezes. Essa coronha Stingard, velocidade pra apontar a mira, e também a fita aderente pontilhada. Se você quiser jogar com vantagem, e aí eu digo, sem medo de errar, a melhor vantagem pra usar hoje no Warzone com snipers é mãos leves. As mãos leves reduzem em metade do tempo o seu tempo de recarga, tá? O tempo de recarga da AX-50 é 2,27 segundos, ele vai pra 2,2 segundos, um pouquinho menos do que a metade, mas basicamente corta pela metade o tempo de recarga. Ah, Ogro, e as outras vantagens? O foco não tá valendo a pena, o foco é pra você resistir a tiro enquanto você tá mirando, você toma um tiro e você não dá aquela balançada. Tá muito fraca, não funciona bem, não compensa. RM, muito fraca, não funciona bem, não compensa pra sniper. Atirar com bala em veículos e através de superfície no Warzone geralmente não é recompensador, então esquece RM. Tem aquele presença de espírito, que é pra você segurar a respiração por mais tempo, raramente isso vai ser um fator, você ficar marcando tanto tempo num lugar a ponto de ter que usar a presença de espírito pra recuperar a sua... pra prolongar a sua respiração. Tem gente que usa totalmente recarregado, pra já cair no Warzone e pegar o seu loadout e ficar com munição... Eu não acho legal. A melhor é mãos leves, na minha opinião, sem dúvida nenhuma. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Então só pra dar uma pincelada geral, a X-50 é o melhor rifle de atirador em termos de velocidade de mira, se você não estiver usando nenhuma lente. Ela sempre vai ser, com esse setup aqui, ela vai sempre ser melhor e mais rápida do que a HDR pra mirar e pra atirar. Outra coisa que eu notei, enquanto a mira da X-50 vai se fechando, mesmo se a mira não tivesse fechado completamente, ela ganha uma certa precisão. Eu consegui fazer alguns kills de quickscope com a X-50. E com a HDR, velho, isso simplesmente não acontece. A mira da HDR é caótica. Se você não estiver segurado, se você não estiver no hardscope com a HDR e puxar o gatilho, você vai errar. Às vezes o seu alvo já está no centro da mira, mas você ainda está puxando. Se você apertar um segundinho, um frame antes, você vai errar, você vai isolar essa bala. Já tive essa sensação várias vezes. Outro ponto interessante. Se você coloca uma lente na X-50, ela fica consideravelmente mais lenta. A X-50 fica mais lenta do que a HDR se você estiver usando qualquer lente. Se você colocar a lente termal e a HDR colocar a lente termal, a HDR passa a ser 2 segundos mais rápida do que a X-50. Não sei por que isso acontece, é uma propriedade do jogo, mas basicamente a lente padrão da AX-50 é tão boa, você não precisa usar outra. Mas se você estiver considerando usar lente termal, considere mudar para a HDR, vale mais a pena. É impossível falar de AX-50 e de HDR sem comparar, pelo menos levemente, uma à outra. E uma vantagem da AX-50 que eu achei e que eu quero mostrar para vocês, provavelmente vocês todos já perceberam, é o seguinte. A AX-50 te dá visão periférica. Fora da lente do Sniper, você pode ver aqui que essa região está toda clara. Você pode ver fora do aro da lente. Enquanto na mira padrão da HDR, isso não acontece. Eu vou puxar a HDR aqui para vocês verem a comparação. Aqui está a HDR na sua tela. Então você vê que essa parte aqui, fora do círculo ali, está toda preta. Ou seja, você perde toda a visão periférica. Então, sem dúvidas, isso ajuda na comparação e no peso, motivos para os quais você utiliza a AX-50. E mais um argumento para a AX-50 ser um rifle de Sniper de um pouco mais de curto alcance, vamos dizer assim. Se é que tem Sniper de curto alcance. Mas de combates não tão longos. Porque se você tem um inimigo se movendo na sua tela, tendo várias possibilidades de aparecer, é melhor que você tenha essa visão periférica. Se o seu inimigo está muito fundo no mapa, você pode ter essa visão binocular da HDR. Bom, a HDR tem essa desvantagem em relação à puxada de mira padrão. Então, já que a gente está falando da AX-50, A AX-50, ela é melhor com a, novamente, melhor com a lente padrão justamente por essa visão periférica. E na HDR, se você for usar a lente padrão, pensa em colocar uma lente termal, pensa em colocar uma lente com ampliação maior, porque a lente padrão da HDR, como você vê, ela sofre essa desvantagem. Aqui a gente vai dar uma passadinha em algumas plays que eu fiz durante a live de hoje. E só para vocês terem uma noção que o último aspecto que a gente vai falar da AX-50 é a velocidade do projeto da AX-50 e o Bullet Drop, tá? Então, se você usa a AX-50 para engages um pouco mais longos, de média, longa distância, você vai perceber que se o seu alvo estiver em movimento, você vai precisar de compensar bastante na frente dele. E se o seu alvo estiver longe, você vai precisar de compensar bastante acima dele. Isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque para cada distância você tem que ter mais ou menos na sua cabeça o quanto que você vai compensar a mira para cima e para o lado. Para quem joga PUBG, Battlefield e outros FPS, talvez isso seja mais simples de fazer, talvez você já esteja acostumado. Mas essa distância para esses alvos, por exemplo, eu sei que se eu mirar reto ou se eu compensar um milímetro, eu vou dar um headshot nesse cara. Eu sei. Porque eu já estou acostumado. E aqui vocês vão ver que eu dei uma compensadinha. Eu compensei um pouco para cima, não acertou. Eu compensei um pouco menos. No outro, tirei colete. Ou seja, eu não tive... Ali, para mim, de HDR era um kill. De AX-50, tem que ter noção que eu não desenvolvi essa noção em cinco dias. Então, continua sendo um rifle fabuloso. Para quem tem habilidade com esse rifle. Tem gente que acerta todas as balitas de AX-50 maravilhosas. Pronto, acabou. Está ligado? E eu fico spamando. Minha AX-50 é um rifle de assalto. Olha só. Outra situação aqui. Agora de média distância. Vamos ver como é que eu vou agir com esse alvo aqui. Já estava acostumado a compensar com AX-50. Vamos ver o meu desempenho. O cara está claramente na minha frente. Marquei para o esquadrão. Compensei na frente. Ele estava ali a 40... 45 metros. Ou seja, não é uma compensada daquelas que eu dei, né? Compensei muito na frente. Aí eu fiquei me sentindo mal. 65 metros. 65 metros? 65 metros. Então, eu compensei demais. Compensei demais. Aí eu... Enfim. É uma coisa que causa confusão. É uma coisa que faz o sniping ser um pouco mais difícil. Você vai acertar com mais facilidade alvos que estão parados. Por essa característica óbvia. E para finalizar aqui, mais um minho. Esse vídeo devia chamar pinadas de AX-50. É claro que eu... Eu matei muita gente, mas tipo... Eu quero me agarrar de volta. Eu quero me agarrar de volta. É claro que eu matei muita gente de AX-50. Mas em geral, a noção que você precisa ter, ela é um pouco mais avançada. É gostoso quando você atira um tiro. Eu acho que é mais gostoso até. Ó. Eu não compensei muito, mas eu tentei compensar. É aquela coisa. Eu fiquei tentando compensar e não joguei bem. Não joguei... Não joguei tudo que eu estou acostumado a jogar de HDR. Vamos dizer assim. Então, não faça esse vídeo para falar que a HDR é AX-50. Já fiz essa comparação em outro vídeo. Para mim, a HDR é melhor. Eu estou falando da HDR porque eu sou o chorão. É verdade que não consegue acertar as balas de AX-50. Se você é sinistro e consegue acertar as balas de AX-50, vai de AX-50. O que eu quis falar nesse vídeo é justamente que a AX-50 tem essas vantagens que são muito legais. Visão periférica maior. Puxada de mira mais rápida, com todos os attachments que a gente listou aqui, claro. Possibilidade de quickscope. Só que para isso você paga com menos velocidade de projétil e com bullet drop, que não é negligenciável. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Nós fazemos lives todos os dias na Twitch, em twitch.tv. Jogue como um ogro, se vocês quiserem acompanhar lá. Cola com a gente. Rola live de COD com os inscritos, com os subs. Você pode jogar junto comigo se você quiser. Deixe o seu like, compartilhe. Deixe nos comentários o que vocês acham da AX-50. Quais as forças, quais as deficiências dessa arma. O que vocês pensam sobre ela. Fala o que vocês pensam sobre HDR também. Um grande beijo no ogro. Até a próxima.